Música Teu marido não dá no cu Minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão Isso provoca carência Mas vou te dar um conselho E a consciência é sua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua Olha o conselho dos predadores Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua É sua Teu marido não dá no cu Minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão Isso provoca carência Isso provoca carência Mas vou te dar um conselho E a consciência é sua É sua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua Olha o conselho dos predadores Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Porque quando tô carente Arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente Arruma um homem na rua Conselho dos predadores Mas a consciência é sua É sua É sua É sua